Olá, a Guarda Civil Municipal retomou o serviço de remoção de veículos abandonados ou, entre aspas, esquecidos em calçadas e vias públicas de Teresópolis. Diariamente, a Secretaria Municipal de Segurança tem recebido um grande número de reclamações sobre essa situação. Na noite desta quarta-feira, quatro bairros foram visitados pelo reboque da Guarda Municipal. Nove automóveis e, em alguns casos, o que sobrou deles, foram removidos para o depósito público municipal, em Três Córregos. As ações foram realizadas em São Pedro, Pimentel, Rosário e Araras. No Pimentel, por exemplo, havia o que já foi um bonito Opala, atualmente esquecido na calçada, aparentemente desmontado para ser reformado pelo proprietário, mas, segundo denúncias feitas, a guarda há muito tempo nesse local. Um chevette, nas mesmas condições, foi encontrado em São Pedro e também rebocado e encaminhado para o interior do município, para o depósito público municipal. Olha só, sem porta, sem lanterna, sem farol, sem nada. A promessa da Guarda Civil Municipal é que outras localidades serão visitadas nos próximos dias, mas, antes de rebocar os carros, ou sucatas, em alguns casos, os agentes deixam uma notificação no vidro do carro, né? Se não tiver vidro, cola na lataria, né? A gente viu ali o carro totalmente desmontado. Nesse aviso, a informação é que o proprietário tem cinco dias para retirar o carro da rua. Pega lá a guarda dentro do quintal, dentro de uma oficina, que não pode deixar na calçada, ocupando a rua ou até uma vaga realmente. Se dentro desse período os carros não forem removidos, aí sim são levados para o depósito. E detalhe, né? Se o dono do Opala, por exemplo, quiser recuperá-lo, é um carro hoje muito cobiçado, o Opala, né? Clássico da Chevrolet. Se o proprietário quiser recuperá-lo para continuar a reforma, vai ter que pagar uma multa do reboque e todas as despesas do depósito, além, logicamente, se o carro estiver com o documento atrasado, a documentação do veículo. Ou seja, é só a dor de cabeça. Então, se você tem carro aí abandonado, esquecido, ah, vou reformar, vou consertar, tá há anos jogado na calçada, na beira da rua, é só dar uma agilizada aí porque o reboque voltou a funcionar na sua plenitude e a determinação é liberar não só a passagem de pedestres, mas há locais, por exemplo, São Pedro. É um bairro muito populoso, tem um trânsito de veículos grande. Então, qualquer carro largado mal estacionado na rua impede que o ônibus, que o caminhão de lixo, que o caminhão de entrega acesse o bairro. E se estiver na calçada, é pior ainda para o pedestre. A Guarda Civil Municipal também vai reforçar a fiscalização no trânsito, tendo como foco as motos. Mostramos aqui um acidente semana passada, o motoqueiro aí acelerando no corredor, atropelou uma pessoa, está em estado grave no hospital. Além disso, tem motoqueiro subindo a calçada, ultrapassando pela direita, andando sem placa, cruzando o canteiro central, achando que pode fazer isso para adiantar o tempo dele. Então, a Guarda Civil Municipal vai retomar, vai reforçar a fiscalização com o apoio da Polícia Militar. Quem falou com a nossa reportagem foi o chefe da corporação, Gil Wellington. A gente vem identificando o pedido da população e também, notório, quando as coisas começam a desandar no trânsito, aí a gente tem notado muito bandalha com as motos, pulando calçada, andando pela calçada, usando a ciclofaixa. E muitas das vezes, como outras vezes a gente identificou, geralmente é esse tipo de motorista que sem habilitação, sem comprometimento com a sua moto em dia, não está esquentando a cabeça. E aí ele acaba prejudicando o trânsito. Então, cabe a gente da Guarda Municipal hoje, responsável pelo trânsito da cidade, de estar fiscalizando e dando essa segurança para a população, para o pedestre. Então, a gente está, você vai ver aí, nos próximos dias, tanto a Guarda Municipal, a gente pedindo auxílio à Polícia Militar e à Polícia Civil, de estar junto, em conjunto, de fiscalizar e coibir essas motos irregulares aí, pessoas sem habilitação, com o objetivo de realmente recolher esses veículos da via pública. O comandante da Guarda falou ainda da falta de educação de modo geral, né? Não é só a questão de, ah, não tenho carteira, ah, a moto está sem placa, o que já é um absurdo, não poderia. Mas também muitas situações do dia a dia que ocorrem por causa de falta de educação, de bom senso, e toda cidade acaba sendo prejudicada. A gente acabou de falar no programa aqui que, muitas das vezes, vou dar um exemplo na nossa cidade aqui, a Santa Tereza, né? As pessoas param em fila dupla ali e, geralmente, o nosso Gamu, que fica ali na fiscalização dando apoio para a gente ali, pede para retirar e falar, mas é só um minutinho. Se a gente fazer um cálculo aqui rapidinho de 10 carros ali, são 10 minutos. E 10 minutos de trânsito parado, para trás ali, está chegando lá na rodoviária. Então, é um minutinho para aquela pessoa que, desculpa falar, mas que é egoísta pensando no minutinho dele e esquece, né? Dos outros para trás, que é o trânsito, é o que eu te falo. O trânsito não é individual para um, o trânsito é coletivo. Então, se a gente não pensar coletivamente em um trânsito melhor para todos, a gente não vai ter um trânsito melhor. E é o que você falou, por mais que a gente fiscalize, cobre aqui, se não tiver um bom senso do motorista, das pessoas que utilizam a via para pensar num bem, em todos, a gente nunca vai ter um trânsito melhor. Exatamente, um minutinho para 10, 20, o trânsito fica horroroso, porque alguém achou que ele poderia parar no meio da avenida, corre na principal também, ligar o pisca-alerta no sumeiro, a Felicenso André e todo mundo que se vire, que faça o funil para a princesa ou o príncipe ficar ali 10 minutos parado, esperando andar. Recebemos aqui uma resposta do HCT sobre aquela questão do atendimento em relação ao serviço de trauma, né? Sofreu acidente? Para onde vai? Como é que funciona? Teve a questão da menina, vítima de acidente de moto, um posicionamento da prefeitura e agora saiu a nota do HCT. Nesse documento, o Hospital das Clínicas esclarece o seguinte, que o contrato com a prefeitura prevê o atendimento somente para traumas graves, situação grave. Em complemento, informa que o protocolo enviado para os órgãos pertinentes recentemente tinha finalidade de esclarecer o que é entendido por trauma grave. Aí foi feita uma reunião de alinhamento envolvida a Secretaria Municipal de Saúde e definido que dentro de sete dias a Secretaria de Saúde vai definir esse fluxo de pacientes de traumas leves e moderados. Ou seja, sofreu um acidente, uma fratura leve, pequeno, não atende no HCT. Provavelmente ia ser beneficência, mas aí a Secretaria de Saúde vai definir. Então, nos próximos dias, qualquer caso de trauma atendido ainda no HCT. Semana que vem a prefeitura tem que organizar isso aí. Está ali no finalzinho. O HCTCO se compromete a realizar o atendimento de todos os traumas, apesar da não contratualização para a tal. Isso nos próximos dias, até o fim de semana. E, logicamente, é um caso grave. A pessoa sofreu um acidente de trânsito, está toda quebrada, machucada, fratura. Bombeiro mesmo, resgatista, vai levar para o HCT. Falando em saúde, a dica é para você que está com a caderneta de vacinação atrasada. O Teresópolis Shopping Center continua oferecendo lá, montado lá, um stand, com esse atendimento, com serviço de imunização grátis. Está sendo realizada a campanha de vacinação no Teresópolis Shopping, aos sábados, das 10h às 21h, e nos domingos e feriados, das 13h às 19h. No espaço Saúde, localizado no terceiro piso, com atualização de caderneta para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O shopping fica localizado na rua Edmundo Bittencourt, 101, Várzia. Mais detalhes você encontra no nosso site netdiario.com.br ou nas nossas redes sociais do Diário de Teresópolis. Atenção criançada! E também, se você criança não gosta de se divertir, sexta-feira, agora, nesta sexta, dia 9, tem um espetáculo gratuito, às 2h da tarde, na Casa de Cultura. É o espetáculo embolhando, da palhaça bolhadora e produtora cultural, Adriele Soares, que é da trupe Circunflexo. Ela apresenta esse espetáculo gratuito, nesta sexta, 2h da tarde, na Casa de Cultura. E essa apresentação, essa bonita apresentação da Adriele, traz toda a delicadeza feminina misturada, as habilidades e inabilidades de quem? Da Adriele, não? Da palhaça trumbica, a personagem desse espetáculo, que, nesse momento, recebeu recursos da Lei Paulo Gustavo. Nesta sexta-feira, 2h da tarde, e a gente tem um vídeo aqui, uma chamada da Adriele para essa apresentação. A trupe Circunflexo Apresenta Embolhando Um espetáculo de palhaçaria feminina e bolhas de sabão O espetáculo será realizado nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, na Casa de Cultura Adolfo Bloco, em Teresópolis. Às 14h, hein? Bora pra lá! Eu já tô aqui, ó, me arrumando, ficando gatérrima, e espero vocês lá, hein, gente? Bora! Bora! Imperdível! Também nesta sexta e no sábado, mas às 7h da noite, a Casa de Cultura recebe o documentário Na Ponta do Lápis, que mostra aí, que retrata, né, o processo criativo da música brasileira. Salve, minha galera de Teresópolis! Vitor Pirralho falando aqui, direto de Maceió, Alagoas. Esse final de semana, dias 9 e 10, será exibido na Casa de Cultura, aí, em Teresópolis, o documentário Na Ponta do Lápis. Eu tive a honra de fazer a trilha sonora, compor a trilha sonora, participação do Neymato Grosso, a canção que tá disponível aí pra vocês ouvirem, verem o clipe também, que é parte também do documentário, certo? Tá lá no meu YouTube, tá nas plataformas digitais, beleza? A canção se chama Lápis de Cor. Então, vamos todo mundo acompanhar, vem! Mais detalhes sobre esse documentário, você vê no nosso site netdiario.com.br. Fechando o boletim informativo com duas notícias que foram destaque no site da Polícia Civil e que podem interessar o Teresopolitano. Olha só, a primeira delas, 30 toneladas. Falamos recentemente, o PROCON fez uma apreensão aqui em dois municípios da região de sabão e pó falsificado. Até sabão e pó estão falsificando. E agora a Polícia Civil fez mais uma ação, dessa vez aí, em pontos da Zona Norte e Rio de Janeiro, mas caminhões foram abordados, né? Quem não garante que eles não viriam pra cá também? Com 30 toneladas de sabão e pó falsificado, né? Esse material estava em caixas idênticas à do produto original, que é mais caro, mas era um produto de segunda, terceira linha. Segundo apurado pela Polícia Civil, foi uma delegacia especializada, delegacia de repressão aos crimes contra a propriedade imaterial. O dono de uma rede de supermercados queria receber essa carga e 30 toneladas de sabão e pó falsificado vai responder aí por crime contra a propriedade industrial. E agora a Polícia trabalha pra investigar a origem do material. Até sabão e pó, a gente tem que ter cuidado, né? A pessoa coloca na máquina, não, esse é bom, paguei aqui uma fortuna, vai lavar muito, bota um pouquinho, chega lá, a roupa sai até mais suja do que entrou. Que absurdo! E a outra notícia é sobre uma quadrilha que tem dado golpe na internet de leilão de veículos, né? Quem não vê aquela oportunidade, eu vou comprar um carro mais barato, leilão online de carro. Então a polícia fez essa operação aí, a Polícia Civil, apurando a ação de uma quadrilha e uma pessoa foi identificada, né? Lá na cidade de Barra Mansa, mas repetindo, há várias vítimas em todo o país. Só pra você ter uma ideia, uma vítima que mora lá em Goiás teve prejuízo de 610 mil reais. Ela acreditou que estava arrecadando, arrematando, né? 22 veículos em um leilão feito na internet. 600 mil reais, caiu na conta de uma golpista lá de Barra Mansa. Então muito cuidado, né? Até aquelas empresas de leilão lá, oficiais, que são conhecidas, você tem que entrar e depois você verifica de novo, ver se o endereço é aquele mesmo ali, se tem aquelas dicas de segurança, ou um cadeadinho na página, porque olha o que tem de gente esperta todo dia, pelo menos meia dúzia de registros de casos de estelionato a gente tem na delegacia aqui. Então o espertão tem muito, é preciso ficar atento e a internet hoje acabou facilitando demais a vida dessa gente. Essas e outras notícias você vê no nosso site, que é o netediario.com.br. Mais detalhes, né? Outras novidades, qualquer situação que ocorra agora, antes de um próximo boletim informativo, você vê aqui a chamadinha, rapidinho, aqui na barrinha de notícias da casa e resumidamente nas redes sociais do diário, que é Facebook e Instagram, né? E lá no site, todos os detalhes. Quem está aí no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve! Tchau, tchau!